Agora, fiz o freno? Fiz esta Agora, freno primeira Aqui a primeira tem que ser aqui Está 1 agora? Abaixo está alto Abaixo aqui, está alto Não Como? Ou de... Alto Agora está todo automático Olha lá, mais lisinha Dá licença mas que eu não sou muito bom Vamos A esquerda Atenta a curva Na curva Na curva, não acelera muito Porque o carro faz assim Eu vou sair para a esquerda Ali a esquerda Aqui Aqui Bom É agora a esquerda Delícia, o que mais me encanta Frank é o... Agora a direta Tem pouco na esquerda Quando você vai à direita Ah Abra pouco a curva Porque atrás está muito largo E pode bater o jogo de ruas Tem a preferência Exato a preferência E agora vamos à primeira direita Agora vamos à primeira direita Para É agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Sim. Agora aqui. É, até... Aqui? Tem a boca aberta assim? Ok, tá bom. Ela é comprida, você diz, a distância das rodas? É, é muito larga. Ah, tá. Você vai avisar quando eu posso correr. Você está pronta para correr? Sim. Você leu? O que é isso? O ronco é maravilhoso. Falaram que parece que não breca, né? Demora. Como? A moça brasileira falou que demora para brecar. É. Esse caminhão está meio atrapalhando. Eu estou aqui. Ah, fico aqui? Não. Tem na giratória e na frente. Aqui é a reta. Deixa eu tomar cuidado com a sua roda. assim está perfeito. Obrigada. Só um jogo de roda tem mil euros. Um. Uma. Uma. Ou os quatro pneus? Quatro mil se vocês toca. Ahn. Não dá para brincar. Não dá para brincar. O maior número de clientes acho que é brasileiro? Tudo brasileiro. Agora, primeira direita. Tem polvo perto da curva. Aqui. Abra. Assim. Ótimo. Sim. Multibrasileiro. Muito. Tem. Tá bom. Agora giratória e vamos na frente. Ah, essa arrancada aqui é maravilhosa. Tem pão aberto assim, ótimo. Aqui à direita, ótimo. Depois da curva, acelera, tá bom? Coisa curvas. Segundo aqui, devagar. Para o cara aqui, para, para, para. Para, e stop. E tudo? Pisa. Tudo. Gente, por aqui vai dar certo? Tu vai prestar? Tivaga aqui, amor. Ah, adorei. Depois tem na tarjeta, tá bom? Ótimo, adorei ficar acelerando. Depois pode acelerar mais. Não capota para trás. Não, não capota. O importante é que você tenha um volante muito firme. Tá, sem balançar. Porque tá muito direto. Se vocês acelerem, faz sim, eu quero fazer sim. Ah, certo. Você me avisa, né? Vai parar de novo. Tá bom. Vai parar de novo. Ai, que emoção. Ai, que emoção. Vamos, vamos. Primeiro de deitar. Vai aqui. Devaga. Para. Para aqui. Tá bom, para. Tem muito estreita. Pisa. Todo. Pisa, 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 pisa. Pisa. Quanto é quanto horário? Pisa, 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 pisa. Emocionante. Isso aqui não acontece com carro nenhum, acho, né? Nos dão. Adorei.